Obrigado, Flavinha. Hoje no nosso Histórias e Testemunhos, estamos recebendo duas pessoas especiais que vão falar sobre um projeto muito interessante que tem por nome Abrigo. Aqui nos estúdios, nós estamos recebendo a voluntária desse projeto, Inês Pereira. Muito obrigado por ter vindo aqui para conversar com a gente. E também o pastor Rafael Andréu. Muito obrigado pelo tempo e disposição de vir aqui. Bem, eu começo perguntando ao Rafael, por que surgiu esse projeto Abrigo e o que é o projeto Abrigo? A gente viu imagens impressionantes na primeira parte do programa, mas tecnicamente explica para nós a amplitude e por que desse nome. Nós vimos muitas pessoas, e é uma realidade, é um fato hoje, muitas pessoas vivem em condições de risco. Barracos, em condições sem segurança nenhuma, falta de higiene. Então, devido a essa demanda, esse fato tão grande hoje no mundo onde a gente vive, nós tivemos a ideia, então, em 2010, de construirmos casas, moradias para essas famílias, para essas pessoas que necessitam. Então, as visitas feitas nessas casas através da nossa família da solidariedade, onde visitavam famílias e acompanhavam as famílias através de outras assistências, através da alimentação, roupas que são doadas. Então, nós visitávamos e víamos essas condições. Então, nós pensamos, o que nós podemos fazer por isso? Então, surge a ideia do Projeto Abrigo, de construir moradias de emergência ali, ou moradias fixas, mas que traga segurança e dignidade. Agora, Rafael, vocês estão inseridos no Vale do Paraíba e arredores. Qual é a área de abrangência desse projeto hoje? Abrange a área do Vale do Paraíba mesmo, que é de Jacarei até a divisa com o Rio de Janeiro, cidade de Bananal, também todo o litoral norte, são as três cidades de Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba, a região Bragantina e a região do Alto Tietê. Então, é uma região bem grande, onde nós já atendemos em vários lugares desses, mas é nesse local, nessas regiões, nessas cidades que nós atendemos. Inês, como é que você entrou nessa história? Nós vimos a necessidade de ganhar dinheiro para fazer isso. Todo projeto precisa de dinheiro. Então, nós arrumamos algumas fórmulas para captar esse dinheiro, captar recursos para que isso possa acontecer. E é só dinheiro? O que mais vocês precisam? Não, nós pedimos doação de material, nós pedimos doação de mão de obra, voluntários em si, que estejam dispostos a colocar a mão na massa. Muitas vezes temos todo o material para que essas construções venham a acontecer, mas a necessidade é da mão de obra. Você que procurou a liderança ou eles que te procuraram para ajudar? Acho que foi um bom casamento. Eu tinha a disponibilidade de fazer e eles tinham o projeto em si. Então, nós somente casamos essas ideias e isso pôde acontecer com mais facilidade. E não é qualquer pessoa que sabe pedir, né? Então, é uma arte, né? E você ajudou muito, com certeza. Agora, voltando, Rafael, como é que é estruturado o planejamento? Como é que vocês escolhem a região, a casa, ou casas que vão ser beneficiadas? E como é que vocês colocam um exército de pessoas para fazer isso acontecer de fato? Hoje nós temos 261 igrejas, que são 261 postos de solidariedade nessa região do Vale do Paraíba. Isso. E todos esses postos, eles acompanham famílias, através de cestas básicas, roupas, projetos de desenvolvimento, geração de renda. E aí eles passam o perfil dos lugares que as famílias atendidas estão precisando. Então, nós vamos, fazemos a visita, vemos a condição do local onde essas pessoas vivem, onde essas famílias moram. E aí nós levamos, então, alguns voluntários técnicos. É importante dizer desse projeto. Quem são esses técnicos? Dois tipos de voluntários. São pessoas especializadas em construção civil, são pessoas especializadas em marcenaria, em encanamento, eletricidade, porque a gente faz toda essa parte. Então, cada um cuida de uma parte dessa na construção total. Então, esses são os voluntários especializados. E nós também temos os voluntários não especializados em construção civil, mas que nos ajudam ali também no transporte, nos ajudam na alimentação no momento que está construindo, no período da construção ali dessa moradia. Então, gira, assim, em torno, para cada construção de um abrigo desse, mais de 30 pessoas. Então... E quanto tempo eles conseguem fazer as obras? A casa, ela fica pronta em, no máximo, uma semana. Tudo depende do terreno. Às vezes, é preciso contratar uma empresa só de terraplanagem para alinhar o terreno. Então, depende do terreno, depende da condição, onde está situada, o que a gente precisa trabalhar antes. Mas, se o terreno estiver limpinho, tudo certinho, alinhadinho, dois a três dias a gente constrói um abrigo desse. Inês? Normalmente, sempre entra um grupo que precisa alimentar esses trabalhadores, esses voluntários. Claro. E a possibilidade de que, de arrebanhar pessoas, não só para a mão de obra, mas para que também dê o suporte para esses outros irmãos, esses amigos e voluntários que estão trabalhando, nós também fazemos. Isso é um mutirão, quer dizer, são dois, três dias intensos e entrega, né? Quer dizer, o pessoal até perde dia de trabalho, tem que fazer um arranjo aí para poder trabalhar lá, né? Agora, Inês, nós estamos em tempos difíceis, econômicos no Brasil. Está fácil você receber doações? Como é que está a área voluntariosa do Brasil? Eu acho que quando você coloca credibilidade, quando você passa credibilidade para um projeto, quando você demonstra com transparência que aquilo é para ajudar o outro, o ser humano brasileiro, de uma forma em geral, não está com o coração tão trancado. Ele divide o que ele tem. Eu acho que precisa saber, não é só pedir, mas comprovar e mostrar que todo mundo pode dar alguma coisa. Como é que você faz essa procura, essa busca de pessoas? Olha, não tem um público específico. Nós temos uma loja em São Paulo que ela limpa o estoque dela de tempo em tempo e nos manda. E isso é transformado em verba que acaba ajudando no projeto. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Mas se eu tiver que encontrar você e dizer, olha, nós temos um projeto, pessoas nessas condições, tiramos foto, comprovamos, mostramos tudo o que vai ser feito e qual o objetivo que a gente tem, as pessoas doam, sim. Agora, Rafael, vocês têm uma história de 2010 para cá, você estava falando, não é? Isso. Quantas construções vocês conseguiram fazer nesse período? De 2010 até agora, 26 casas, 26 abrigos. Puxa, muita coisa. 26 famílias que foram beneficiadas através desse projeto. E uma casa hoje em média, porque a gente sabe, depende do terreno, do lugar e tal, são casas simples, obviamente, que estão naquela região, mas ela custa o quê, mais ou menos? Se você fosse pagar tudo para fazer essa casa. Você tem uma ideia média? Custaria em torno de uns 10 mil. 10 mil reais para fazer tudo, se fosse pagar tudo. Exatamente. Então, vocês estão dando um presentão para quem está ali, porque normalmente até algumas não eram nem casas, eram barracos que estavam ali na região. E vocês, ao construírem ou reconstruírem essa casa, que está em uma região de risco, você tira ela do risco também? Como é que fica isso? Com certeza. É importante essa visita técnica que a gente faz antes, porque dependendo do local, se nós construirmos na mesma condição, a gente não resolve o problema. Então, é analisado uma outra possibilidade de um outro lugar, onde não há risco de desmoronamento, onde não há risco de enchente por causa da chuva, que isso é muito comum em lugares que nós visitamos para essas casas. Ou seja, ele sai da situação de risco. Isso é importante que o telespectador entenda, porque, às vezes, a pessoa reconstrói com essas enchentes, com essas tormentas todas, no mesmo lugar onde tinha acontecido a tragédia aí. Fica na mesma. Não deve dormir em paz, né? Quer dizer, vocês levam para uma nova condição, uma moradia que, teoricamente, não vai sofrer novamente uma intempérie. Não é isso? Agora, Inês, essa demanda de você ir atrás de recursos, etc., você faz isso o tempo todo? Você dedica um dia, você dedica algumas horas do mês, como é que é? Eu estou aposentada desde 2011. Já aposentada? Poxa, que maravilha. Comecei cedo. Olha que a lei vai mudar agora, hein? Eu já estou livre dela. Está livre dela, né? Meu pai sempre dizia que filho dele tem que trabalhar registrado. Então, desde os 13, que na época podia, né? Podia. Trabalhar registrado, então trabalhei desde cedo e consegui me aposentar. Eu coloquei como uma meta da minha vida de aliviar de alguma forma aquele que sofre. Se não é no projeto abrigo, é no projeto garagem, de alguma forma que a gente possa facilitar ou dar um pouquinho de condição. Meu tempo é dedicado totalmente para o voluntariado, desde que eu me aposentei, desde 2012. Que benção. Parabéns, porque você ainda é muito jovem, né? E parabéns que você está dedicando tudo ao Senhor. O teu recado final para quem está aposentado ou aposentada, às vezes não sabe nem o que fazer, fica em casa sem fazer nada, que aliás é ruim para a saúde, né? Para a vida. Qual o recado que você dá para essas pessoas? Que doar-se transforma vidas. Quando a gente doa, você é transformado e as pessoas que são atendidas são transformadas e quem está ajudando, o voluntário é transformado. E dá dignidade para as pessoas que a gente entra em contato. Muito bem, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Esse projeto realmente é extraordinário. E você, telespectador, saiba que tem aí uma oportunidade de ajuda. Obrigado, Inês. Obrigado, Rafael. Nós que agradecemos. E que tenha vindo a longa esse projeto e também em outros lugares ele possa se alastrar. A gente vai ficando hoje por aqui, na certeza que se você quiser e Deus permitir, você vai estar conosco aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, com um convidado especial. Até lá e eu volto com a Flavinha.